Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Um fundador de uma tal comunidade, que faz parte dessas comunidades novas, carismáticas, etc. Fez uma live defendendo música protestante na missa. E todo arrogante respondeu com ironias algumas dúvidas e críticas que algumas pessoas fizeram. Não se trata de sua comunidade e sim sobre a missa. A liturgia não é bagunça. Não é todo tipo de música e qualquer música que se pode tocar na missa. Ainda mais músicas protestantes. Você disse estudar os documentos da igreja, mas esquece que os santos padres tanto alertaram sobre o dano à alma, que coisas que fazem parte do culto protestante faz. Ainda mais músicas. Músicas muito dessas que tiram a importância dos santos, que rebaixa Maria a uma mulher qualquer, que tiram totalmente o foco da real teologia, que é a de nossa santa igreja. Em vez dela, colocam suas teologias de nove mil seitas, etc. O relativismo que São Cardeal Nilman e Venerável Pio XII tanto alertaram, você fechou os olhos. Chama pastor para pregar, coloque em riscos fiéis. Em breve você vai estar chamando o que? Pai de santo? Pessoa do islã para pregar, judeu e etc. Isso é um absurdo. Um pastor não acha que Nossa Senhora seja santa. Um pastor não acredita na santidade também de São Tomás de Aquino, de São Nicolau, de São Francisco de Assis e etc. Eles seguem o que tanto Lutero prega. Lutero foi inimigo da santa igreja. Vocês carismáticos acabam entrando nesta dança dos inimigos da igreja. Os verdadeiros inimigos. Precisamos chamar essas pessoas a conversão. Não chamar elas para tocar em missa e tocar músicas protestantes na missa. Muitos e muitos bispos e padres já condenaram isso. Música protestante não se toque em missa. Assim como também, a maioria deles não vão querer também escutar sobre nossa teologia, sobre nossos ensinamentos. Para que dar este espaço? Não importa do que você é fundador e etc. A santa igreja católica tem dois mil anos. E se você pisa nesses dois mil anos de ensino para agradar pastor, protestantes, etc. Você está errado. Você está imitando a teologia da libertação. Qual muitos de vocês dizem repudiar, mas fazem o mesmo. Abuso nas santas missas, esses carismas esquisitos e etc. O trágico fim e que se anda a igreja e todas essas comunidades que deveriam servir para evangelizar e pregar a tradição. Não ficar entregando tudo nas mãos de pessoas que participam destas seitas protestantes. E o tudo de mais engraçado é você questionar esta galera que ou vem com ironias ou vem com ameaças de processo e etc. Fico aqui imaginando um discípulo de Jesus querendo processar o outro porque simplesmente discordou de uma parte ou que apontou os erros claros do outro. Isto é uma caridade. Qual você não teve para as pessoas que fizeram as perguntas? Pode ser fundador de tudo, de XY, mas na verdade você não segue. Precisamos seguir os padres, a igreja, o que o Papa diz, o que todo santo magistério diz. Não estas comunidades que desentoram do que a Santa Igreja ensina. Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Amém. Amém.